O Fofoca FC dessa semana vai continuar falando sobre a invasão feminina no esporte. Mas dessa vez o assunto vai rolar todo aqui no tatame. Afinal de contas, nós vamos falar sobre Taekwondo. Eu comecei desde criança, né? Porque eu era muito imperativa quando eu era criança. Aí tinha que me pôr em alguma luta, eu sempre quis lutar. A Maria tem 6 anos e há muito, 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 muito tempo. Muito, muito tempo. Ela pratica taekwondo, não é isso, Maria? Aham. Que eu gosto de se defender. Aqui na Academia Segando, 50 alunos e 20 são mulheres. E a principal motivação para a iniciação no esporte é a perda de peso e também os cuidados com o corpo. Muito tempo atrás eu era mais cheinha. Então o taekwondo me proporcionou a emagrecer. Então eu indico para qualquer mulher que quer emagrecer, perder um quilinho, leve para o taekwondo que você perde rápido e um mês. Quantas calorias dá para perder em uma aula? Olha, depende muito do metabolismo de cada pessoa, né? Mas dá para variar aí entre mil e duas mil calorias. Só no treino bem básico aqui, a gente puxa um pouquinho, o nosso básico já é puxado. Para quem está dando os primeiros passos, do que precisa aprender? O básico de tudo seria a base, né? Você iria aprender primeiro a ficar na base, lateral. E eu já iria te ensinar a dar o primeiro chute que a gente chama de apetolho-teaguirre. Ou band-out aqui, né? Para quem gosta de competição. Então, vou começar. Gente, até a gente distância fazer abdominal. Eu vou ficar com a gente, eu vou ficar com a gente, eu vou ficar com a gente. Claro, né? Eis que no meio desse tanto de aluno, eu encontro Edgar e Ananda. São namorados. Agora eu quero saber, gente, como que fica o relacionamento na hora do tatame? Manter o respeito aqui até a hora do final do treino. Quando vocês lutam um contra o outro, o amor tem que estar de lado, né? Claro, ele apanha muito. Ele apanha muito? Ele apanha muito. Eu não posso deixar de comentar do kimono rosa da Carol. Carol, como que fica essa questão da feminilidade na hora da luta? Eu, meu foco, mesmo na luta na academia, eu sempre treino de rosa, fico maquiada, não deixo de estar com o meu lápis de olho. Só parar e chutar. Mais alto? Chega aqui perto. Que copinho? E lançaram o desafio aí do copinho e eu acertei. Isso significa o quê? Significa que você passou pelo nosso batismo. Nosso batismo é a precisão. Quando a luna acerta o copinho, que a gente chama de chute de precisão, ele já está pronto para pagar os nossos dez apoios. E é o que você vai fazer agora, os nossos dez apoios. Vai fazer um, dois, três. E eu achando que era coisa boa para o copinho, né? Sim. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. E até o próximo fofoca... E aí, Alexandre? Missão cumprida? Missão cumprida. Então é isso pessoal, eu fico por aqui e até o próximo fofoca FC. Que rápido! Que horror! Que horror! Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Obrigado.